Último contato com o Jonas Campos ao vivo de Itaquera. Então, Jonas, quer dizer que o André falou do Thiago Nunes na coletiva e falou também sobre reforços, é isso? Pois é, Michelle, o último contato e talvez o mais polêmico, porque o André Sanches falou sim do Thiago Nunes. Ontem aqui na festa de aniversário que anunciou a venda dos name rights, o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol, já deu uma cutucada. Diz que está devendo muito ainda esse Corinthians do Thiago Nunes. Hoje o André voltou a cobrar o treinador publicamente, mas dando todo o respaldo aí, dizendo que é uma mudança de filosofia, precisa de tempo. O André também falou sobre reforços e disse, não falou de títulos, mas disse que uma coisa o torcedor do Corinthians pode esperar. O Timão terminando a temporada como o líder do Brasil, pelo menos no quesito balanço financeiro. Olha só. Todos nós sabemos que tem que melhorar, talvez não vamos ser o terceiro, o segundo, o quarto, o quinto no brasileiro, mas o balanço do clube vai ser o número um do Brasil no final do ano. Porque ultimamente só querem saber de balanço, então nós vamos ter superávit, vai ter dinheiro sobrando, vai ter tudo. E eu não vou contratar mais ninguém, só se tiver uma oportunidade muito boa. Mas o Corinthians sabemos todos, não só eu, como a torcida, a comissão técnica e os jogadores, que temos que melhorar o mais rápido possível. Estamos trabalhando bastante arduamente para isso. Já temos um jogo amanhã e temos que saber que temos que ganhar. Não só eu, como torcedor, como a comissão técnica, como jogador, sabe que precisamos melhorar mais rápido e o melhor possível. Agora, mudança de futebol, mudança de time, mudança de comissão técnica leva tempo. E nós estamos dando todo esse tempo à comissão técnica para pôr em prática aquilo que ela pensa. Uns jogos bons, uns jogos ruins, mas sabemos que estamos devendo e temos que aguardar. Futebol não se faz sempre dia para noite. Estamos montando um time que, com certeza, nos próximos anos, dará muita alegria à nação corintiana. É isso, né, Michele, Celso e Garrafa. Cobrou o trabalho do Thiago Nunes, mas deu respaldo também para o treinador dar essa cara nova ao time do Corinthians. O que vocês acharam aí das declarações e das, entre aspas, cobranças do Andrés? Muito bom, Jonas. Olha, eu achei, sabe o que eu achei? Estava até comentando aqui com o Celso e com o Garrafa que, como é bom a gente ouvir o Andrés Sanches fazia tanto tempo que ele não falava, né? E apesar de muitas vezes ele ser folclórico, no sentido, às vezes exagera, passa do ponto, mas eu vejo muita sensatez no que ele falou. Sabe, ele foi, ele fez um quadro... Estamos dando tempo para a comissão técnica trabalhar. Mas está ruim. Isso não é da boca para fora. Tem uma mudança de filosofia, tem uma mudança de estratégia. O Thiago Nunes foi uma escolha pautada numa filosofia, numa ideia de trabalho. E nada mais justo. Cobrar o contrário aí na contramão de tudo aquilo que a gente prega. Nós já tivemos, olha, seis rodadas, cinco treinadores demitidos. Dá um treinador quase demitido por rodada. Como se isso fosse a grande solução dos problemas do futebol brasileiro. E não é a solução. Então, o Thiago Nunes está tentando acertar o time. Esse processo de pós-paralisação tem um mês. Então, é como se a temporada estivesse começando agora. Então, deixa o Thiago trabalhar. É, não discordo completamente do que disse o Celso. Totalmente. Mas totalmente. Porque o Thiago Nunes, ele foi contratado no ano passado, né? Mas não, vou ficar dois meses aqui em Curitiba, vou para o Corinthians em janeiro, a gente resolve as coisas e tal. Aí, ele chegou no Corinthians logo de cara e tomou a paulada na pré-Libertadores. Chegou falando que ia fazer... Mas eu quero só lembrar uma coisa. Tomou a paulada na Libertadores e deixou o campo aplaudido pela torcida por causa do futebol apresentado. Ótimo, ótimo. Mas caiu fora da pré-Libertadores, perfeito? Caiu fora da pré-Libertadores, falou que o time ia fazer jogar rock and roll. Você gosta muito do rock. Ele nem é digno de usar o seu tênis, em homenagem ao rock. Olha o tempo, vou tirar uma foto. Porque o Corinthians está jogando uma sofrência, essa é a verdade. O Corinthians está jogando uma sofrência. O Thiago é um cara inteligente, um cara legal, um cara que fez sucesso no Atlético Paranaense, que merecia essa oportunidade no Corinthians. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa da América. Mas não deu liga com o Corinthians, cara. Por que você disse que não deu liga? Porque ele não deu liga. O Corinthians até hoje, Celso, não tem um padrão de jogo. O Corinthians não tem um padrão de jogo. O Corinthians esteve seriamente ameaçado na parada da pandemia de rebaixamento. O maior mico da história. Ah, se classificou. E foi acontecer o quê? Ah, ok. Foi finalista no campeonato. Nossa, finalista. Jogou com... Como que jogou com o Mirassol? Que qualidade o Corinthians vem mostrando? Já que todo mundo defende, que é um time que tem que jogar bonito. O Corinthians contra o São Paulo foi dar um chute aos 30 minutos do segundo tempo. Ele colocou o Bocelli aos 43. O que ele queria? Se ele tem cinco alterações para fazer. Ele tira o jogo. Você está me entendendo? Então, não deu liga. E essa paciência do Andrés, pelo que eu tenho de informação, vai até a próxima quinta-feira. Se não vierem resultados contra Goiás no meio de semana, contra o Botafogo no final de semana e depois Palmeiras, Palmeiras, um abraço para o Gaiteiro. E se tem que trocar, e resultado você sabe que troca, que troque agora. Que troque agora, Sérgio. Mas agora para o Corinthians é humano? O Salazar falou que o humano não trabalha com o Andrés. Se você traz alguém para mudar uma filosofia, e aí você já manda embora logo de cara... Não deu outra coisa. Vamos logo de cara, quase um ano que eu saí. Você acompanhou o Corinthians e o Fortaleza? Acompanhei. Os primeiros 25 minutos foram os melhores, foi o melhor futebol apresentado do Corinthians na temporada. Pegou um time todo fechadinho lá atrás. Mas tudo bem. E aconteceu o quê? Gente, vamos com o Jonas rapidinho. Jonas, fala a última informação que você tem aqui para a gente. Do Jô. Uma informação preocupante, viu, Michel, para o torcedor do Corinthians. Nada certo ainda, mas o Jô foi denunciado no STJD por aquele suposto soco no zagueiro jovem Diego Costa, do São Paulo, no clássico do último domingo no Morumbi. O Corinthians acabou derrotado por 2 a 1. E o Jô, denunciado, vai responder aí por praticar agressão física. O artigo 254 no STJD, que prevê suspensão de 4 a 12 jogos. Deve ser julgado ainda essa semana, mas não preocupa para o duelo de amanhã, claro, contra o Goiás, no estádio do Serrinha. Notícia preocupante aí, visando essa sequência complicada que o Corinthians tem pela frente. Michel. E aí, justo ou não? É justo. O Jô pisou na bola. Não se faz isso. Não se faz isso. Tem que ser punido mesmo e vai dar brecha para o Bocelli. É, não vale, lógico, a agressão deve ser punido. Também daqui a pouco vira multa, cesta básica. Não duvido nada. Mas não vou. E ainda tem mais uma coisa. Sabe quando eu joguei a toalha? Fala, fala. Sabe quando eu joguei a toalha, Tiago Nunes? Fala, fala. Domingo, na coletiva, via WhatsApp, né? O assessor ligou, faz a pergunta para o Tiago. Ô, Tiago, os margarrafas, TV Gazeta. Por que o Corinthians não está jogando o futebol que se prometeu? Quando vai jogar? Rapaz, o homem ficou bravo, né? Assim, na resposta. Não, acho que o Corinthians jogou bem hoje contra o São Paulo. Aí eu joguei a toalha. Falar que jogou bem contra o São Paulo não dá, Celso. Com um chute aos 30 minutos. Com um chute aos 26. É, 26 minutos. Não, não dá. Aí ele está vendendo uma ideia que não é verdade para o torcedor. Ou ele está vendendo outro jogo. Eu joguei a toalha. Tiago, abraço para o gaiteiro. Para mim, deu. Acho até que não jogou bem. Mas também tomou um gol numa falha individual, convenhamos. Essa é a questão. Outra coisa, eu vejo evolução no trabalho do Tiago. Contra o São Paulo não foi bem. Mas que evolução aonde, Celso? Eu já te falei do jogo do Fortaleza, por exemplo. Mas quanto foi o jogo com o Fortaleza? Foi um a um. Evolução com o Fortaleza, ele está brilhando ali pela parte de baixo da tabela. Não sei o que o time está fazendo, ele está buscando. E o futebol rock'n'roll que ele prometeu, vim para revolucionar. Parecia que era o Rinos Mitchell que estava chegando no Corinthians. O Corinthians não está jogando nada, Celso. Não, eu joguei a toalha. Aí ele respondeu. Não, mas o jogo foi bom. Como bom, Tiago? Bom era aquele Tiago do Atlético Paranaense. Aquele era o Tiago legal. Mas esse Corinthians não deu liga. Os jogadores lá eram melhores que os do Corinthians? Se você observar a temporada do Tiago, ela é regular. Ela é aquém daquilo que a gente esperava. O Corinthians teve bons jogos sob o comando dele. Celso. Teve um jogo contra o Santos que foi muito bem, contra o Guarani que foi muito bem, contra o... Enfim. Tem aquele termômetro aí para a gente ver se está com febre? Não é possível. O Corinthians está com febre. Toma o que é da neoquímica. Toma uma maracujira. O nosso diretor já viu. Toma uma maracujira.